Bom, vou registrar aqui esse presente que eu ganhei, eu presto serviço para algumas concessionárias aí, sou terceirizado em concessionária também, e a gente acaba ficando amigo aí de gerente, consultor, essa galera aí que trabalha com automóvel, com assistência técnica. E esse gerente aqui que me deu esse presente, ele ficou meu amigo porque ele trabalhou na época da Autolatina, a gente bate muito papo sobre o Versalhes, enfim, sobre Santana, a gente está sempre falando alguma coisa, e como ele é um cara que trabalha hoje em dia com a oficina, então quando ele lembra dessa época ele fala, caramba, é verdade, tinha injeção LEG Tronic, pô, que coisa ultrapassada, né? Não adianta, o cara que está acostumado a trabalhar com tecnologia, tecnologia avançando sempre, quando ele para para lembrar disso ele fala, caramba, nem sonda lambda tinha. E aí eu cheguei lá esses dias, foi semana passada, se eu não me engano, semana retrasada, eu postei aí, quem me segue no Instagram, viu, eu postei isso no Instagram, e eu cheguei lá na loja, na oficina dele, ele falou, pô, cara, você não estava aí ontem não, eu queria falar com você, eu falei, puta, o que aconteceu, cara? Não, eu queria falar com você, te procurei ontem aí, você não estava, vamos lá na minha sala, eu falei, pô, vamos embora. Aí fui lá na sala dele, falei, puta, o que será que aconteceu, né? Aí entrou assim, ele sentou na mesa dele, lá na cadeira, falou, pô, você não estava ontem, eu te procurei pra caramba ontem, não sei o que e tal. Assim, falando numa boa, aí eu falei, não, eu não estava, mas o que houve? Fala aí, eu já fiquei até meio preocupado assim. Ele falou, não, porque isso aqui é seu, cara, trouxe pra você. Aí ele pegou esse, estava tudo dentro de um saco, ele bateu assim em cima da mesa, isso aqui é seu. Aí eu falei, pô, beleza, estava dentro de um saco assim, falei, cara, pô, o que será isso? Quando eu fui tirando, eu fiquei louco. Olha só isso aqui, treinamento de assistência técnica, né, do câmbio automático do Versailles do Santana. Olha só que legal, que material bacana. Tem tabela de ajuste, tabela de manutenção, fluido, tudo que possa imaginar. Aqui tem uma cartinha aqui do treinamento, ó, de janeiro de 85. Eu não vou ficar folheando todos, não, tá, senão o vídeo vai ficar de uma hora. Eu pretendo depois digitalizar isso aqui tudo, vai demorar, tá, não vai ser uma coisa que eu vou fazer pra amanhã, não. Mas eu pretendo depois digitalizar tudo, eu vou ver como é que eu faço pra compartilhar aí, tá, pra quem estiver precisando. Enfim, eu acho que é um material que a gente não pode ser fominha de pensar, pô, eu ganhei e... Ou vender pra alguém por um preço exorbitante, né, imagina, eu vou mostrar o material aqui e vocês vão ver. Depois dá uma olhada no mercado livre e vê quanto alguém pede, se é que existe, né. Então, assim, a gente que tá sempre procurando resgatar os carros, preservar a manutenção, evitar de pegar uma transmissão automática dessa, arrancar e botar uma transmissão mecânica, eu me sinto na obrigação de compartilhar isso aqui com quem precisa, de forma gratuita e com o intuito somente de estar preservando os carros, tá. Então eu vou ver, não vai ser um... Eu tô meio enrolado de tempo com um monte de outras coisas, mas eu vou dar um jeito de digitalizar isso aqui tudo e eu vou ver uma plataforma ou alguma coisa pra gente compartilhar isso aí pra vocês terem acesso também, beleza? Então, veio essa transmissão automática e os esquemas elétricos aqui, ó, interessantíssimos, tá. Olha só que legal. Eu confesso que, ó, do motor AP, eu confesso que eu nem... Teve alguns aqui que eu nem consegui ler, né, eu li uma coisinha ou outra aqui, ó. Isso aqui é interessante pra caramba, a aplicação no sistema, um AVB da injeção MI, do Santana e da Quantum, né, justamente a injeção que eu utilizo no Golstar, né, um AVB, ó. Aqui a ligação dos relés, ó, esquema difusível. Bem interessante. Aqui o treinamento do motor AT1000, né, do Gol Bolinha. Acho que o Gol G3 teve esse motor também. Eu sou meio... Eu sou meio leigo com os motores 1.0 da Volkswagen. Enfim, bem legal. Kit do ar-condicionado original, ó, pra fazer... Esse aqui é o treinamento comercial pras peças, né, pra uso interno da oficina. Tabela de aplicação, ó. Bem interessante. Manual, olha só isso aqui, que ouro, né, que coisa difícil, eu não sei. Eu posso estar falando besteira, de repente tem isso aqui tudo divulgado em algum lugar aí, eu tô falando besteira. Mas, olha que interessante, o manual de instalação do kit original de ar-condicionado. Ou seja, aonde vai as mangueiras, aonde vai as ligações, né, a parte elétrica, aonde prende o compressor, torque de compressor, correia, qual correia utilizar. Pô, isso aqui é indispensável, olha só, é do Gol Bolinha. É, 97, né. Isso aqui já é um Xerox, né. Bom, climatizador aqui, os esquemas elétricos. Os climatizadores. Bem legal também. Aqui o climatizador da família Santana 93 em diante. Aí tem o esquema elétrico aqui de como ligar. E esse aqui é aquele esquema, é aquele climatizador que a iluminação é precária. Igual do meu Versalhes, que eu tive que fazer com a ajuda aí do meu amigo André. Eu fiz mundos e fundos aí pra poder acender e ficar de uma forma satisfatória. Aqui, que legal, o climatizador da família Logos, olha aqui o CD player aqui, cara. Ué, que coisa legal. Eu fiquei doido, quando eu vi isso aqui, falei, nossa, isso aqui vai ser muito útil. Né. Ó, o climatizador da família Quantum, até 92, ó. Serve pro Versalhes também, pro Gol Quadrado. Isso aqui eu vou usar, que o meu, o meu Gol Star tem ar-condicionado, mas a ventilação não tá funcionando. Esse, esse, tem que ver aqui o esquema de ligação desse botãozinho aqui, pra botar lá pra funcionar. Aqui, climatizador, conceitos básicos. Eu tô dando uma folheada rápida, tá? Não vou ficar aprofundando muito, não. Aqui do R134A, ó. Ar-condicionado. Super legal isso aqui. Falando sobre o gás, ó. O gás antigo, né? Tudo, tudo intacto, novinho, sem estar nada pendurado, né? Sistema de injeção eletrônica CFI, né? Que é aquela injeção FIC multiponto. Aí tem até o esquema elétrico dela, que é alguma, é, é, é um item meio raro de achar. Meio chatinho de achar. Você acha? Eu andei procurando uma época, encontrei. Mas não é uma coisa muito fácil de achar, igual, por exemplo, o esquema da MI. O que você acha bem mais fácil. Sistema elétrico do novo Gol. No caso, ele se refere a Gol Bolinha, tá? Isso aqui, eu não sei o que que é. Verificações. Aqui, a... Também da injeção multiponto da FIC, ó. E-C4 FIC EFI multiponto. A tabela de verificações, resistência, ó. Bem legal também. Tem uma parte, ó, da Alfa Teste. Olha só que legal. A Alfa Teste fazia scanner, ponta de prova. Inclusive, tinha uns cursos da Alfa Teste. Volta e meia, você acha aí pelo YouTube uns cursos desses. Bem legais também. É... Fazendo medição. Tem um... Acho que tá mais pra frente. Ou é nesse aqui mesmo. Ensinando a fazer a medição de como medir a bobina. Pra ver se ela tá boa, se não tá. Tem um sistema de alimentação. Esse aqui tá bem ruim, tá? Esse aqui tem que grampear. E tá tudo sujo. Isso aqui é de um carrinho mais moderno. É uma divulgação aqui do... Do Volvo V50. Não sei nem por que que isso tá aqui. Mas ele me deu junto... Com o material. Vou até separar ele. Pra depois ficar mais fácil de saber. Checklist do sistema EFI. Da FIC. Muito legal. A senhora vai fazer os testes aqui, ó. Mais checklists, são dois. Esse aqui é o controle eletrônico do motor. CFI, EFI. Bem legal também. Esse aqui em folha eu vou ter que... Depois grampear melhor. Porque ele tem tanto tempo. Teve um desses aqui que a folhinha saiu atrás. Depois eu tenho que pegar aqui pra não perder. De novo aqui, ó. Treinamento da injeção EFI digital. Da FIC. Dá pra ver que ele trabalhou provavelmente em 1995, 96, né? Na Volkswagen. Agora aqui, todos os sensores, ó. Da injeção FIC, ó. Dizendo a localização aí dos sensores. O nome de cada sensor, de cada componente. É o esquema elétrico da... Do módulo, ó. É meio chatinho de achar que eu falei. Gerenciamento do... Do Motronic, ó. Do MP9.0. Que legal. Aqui falando também em todos os sensores, ó. Se eu não me engano, essa Motronic aqui... Eu não sei se ela era do Golf ou se ela era a injeção do Gol 1.0 16 válvulas. Utilizava a Motronic também. Ó o esquema elétrico aqui. O Gol 1.0 16 válvulas turbo. Utilizava aí a... A... A injeção Motronic. Agora aqui o... Sistema de gerenciamento de um AVB, ó. Da MI. Igual ao do meu Gol. Ó o coletorzinho MI. Corpo de borboleta. Bem legal esse material, viu? Aí os sensores, bico injetor, coletor de admissão. Tudo isso. Legal, assim, o cara ter... Preocupação de não jogar no lixo, né? De... E de me trazer isso, né? Fiquei bem feliz, porque... Provavelmente o cara tava na hora de descanso dele lá. Ele deve ter olhado pra isso. Ih! Vou levar pra aquele maluco. E trouxe. Agora imaginem. Quantos desses aqui devem ter sido descartados e... É... Descartados mesmo. Jogado fora. Né? Lixo. Né? Utilizando aí de apoio pra mesa. Ou qualquer coisa assim. Então é muito legal, né? A gente que tem essa mania de preservar as coisas. De... De manter aí o que um dia foi uma história. É isso aí, pessoal. Valeu.